E olha, uma decisão da Itália surpreendeu o mundo hoje. O chat GPT foi banido do país provisoriamente. Vamos entender tudo o que aconteceu e repercutir o caso agora. Vamos lá. A Autoridade de Proteção de Dados da Itália bloqueou provisoriamente o chat GPT no país. Também foi determinado a OpenAI, desenvolvedora da ferramenta de inteligência artificial, parar de coletar dados de usuários italianos imediatamente. Não só isso, o órgão abriu uma investigação sobre como está atuando o chat GPT na Itália. Muito dessa decisão se baseia na falta de uma justificativa legal para a coleta e armazenamento de dados pessoais dos usuários italianos. Há também apontamentos sobre a OpenAI não verificar a idade de quem está acessando o chat GPT. Para a Autoridade de Proteção de Dados da Itália, a ferramenta deveria ser acessada apenas por pessoas com idades acima dos 13 anos. A OpenAI tem 20 dias para tomar providências sobre o cumprimento da interrupção de coleta de dados de usuários sob pena de multa de até 20 milhões de euros, ou de até 4% do volume de negócios mundial por ano da empresa. Especialistas ouvidos pelo olhar digital avaliam que, de fato, as inteligências artificiais deveriam ter uma regulamentação. No entanto, agora é difícil parar com essa evolução tecnológica. O conhecimento é científico, então ele já está disponível. Tem muitos saídos de pesquisa que já têm acesso às tecnologias que foram usadas para a criação do chat GPT. Então, mesmo que tentem bloquear, mesmo que tentem fazer alguma coisa nesse sentido, é só uma questão de tempo para alguém conseguir pular, alguém conseguir mudar o jeito de acessar. e não tem como parar. Eu acho que o que tem é agir de uma forma a entender, fazer com que as pessoas entendam e os profissionais dessa área trabalhem para melhorar a tecnologia e tentar torná-la segura para as pessoas serem utilizadas, para serem utilizadas. A dúvida que fica é, será que a conveniência vale mais do que a segurança? Porque, à medida que a gente evolui com as nossas novas tecnologias, é preciso, mais do que nunca, que a gente estabeleça regras para que a gente consiga ter um ambiente digital cada vez mais regulamentado e seguro para todas as pessoas. Porque, no fim da história, nem tudo é sobre as novas tecnologias, né? E sim sobre quais as intenções que as pessoas que estão por trás dessas novas tecnologias têm. Então, é super necessário a gente parar e refletir sobre como que a gente está acelerando a adoção dessas novas tecnologias. E agora, hora da gente acompanhar as belas imagens de uma explosão cósmica. O que chamou a atenção dos cientistas é que essa explosão foi plana. Vamos ver agora os detalhes. Uma gigantesca explosão cósmica da extremamente rara classe, denominada Fast Blue Autical Transient, FBOT, foi detectada por pesquisadores da Inglaterra. Além de ter sido uma detecção quase que acidental, a explosão está sendo considerada a mais plana já observada no espaço. O evento brilhante foi registrado com tamanho semelhante ao do nosso sistema solar e gerou um disco poucos dias depois de ter sido descoberto. Esta sessão plana da explosão pode ter vindo de material derramado pela estrela original pouco antes de explodir. Isso chamou muito a atenção dos cientistas. Em quase 100% dos casos, as explosões de estrelas no universo se dão de forma esférica, já que as próprias estrelas são esféricas. Os cientistas ainda não compreendem como ocorrem as explosões FBOT brilhantes, mas esperam que o novo estudo ajude a desvendar esse mistério. Do pouco que se sabe sobre tais explosões, elas simplesmente não se comportam como as estrelas explodindo, são muito brilhantes e evoluem muito rapidamente. Uma matéria especial em olhardigital.com.br traz mais detalhes sobre a descoberta, como a explosão foi detectada, informações sobre o primeiro evento FBOT brilhante observado e muito mais. Vale a pena conferir.